Deixa eu falar um pouquinho desses produtos para vocês. Esses são os monitores LUT7 da Fuel World Ultra Brilhante com 2200 nits. Eles são irmãos e só tem algumas pequenas diferenças entre eles. O LUT7 para o LUT7S, a diferença é que a linha S tem saída e entrada SDI. Os dois utilizam baterias da série LNP da Sony. E a linha Pro, a única diferença é que ele tem uma dama de bateria externa para ser utilizada em alguns transmissores que utilizam baterias LPNP da Sony. E atrás dele, ele utiliza uma bateria. Já na linha LUT e LUT7S, se utiliza duas baterias. Tocando duas vezes na tela, acessaremos o menu, que por sinal é muito interativo, deixando você utilizar todos os recursos que existem nele, como histograma, make color, RGB, dimensionamento e muitas outras funções. E ele também atende em até 4K 30fps no seu HDMI e 1080p por 60fps na sua versão SDI. Além também de você acessar o menu rápido, clicando no botão acima do monitor. Você também pode carregar os seus LUTs de preferência, utilizando a entrada de cartão SD. Gostou desse vídeo onde mostramos um pouquinho da linha LUT7 da FIWORD? Se sim, clica no link aqui embaixo e já adquire o seu. Música 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 Tchau, tchau.